Música Salve, salve galera, estou em mais um Sexta Fora e hoje assim é porção dobrada né, rapaz, uma dupla de peso num ministério tão bacana, Nova Igreja Music, Bené Gomes e Duda, olha que honra termos aqui, muito legal O prazer é nosso Olímpico, a gente sabe que esse programa seu está consagrado, tem muita gente querendo fazer parte a gente está aqui nesse novo desafio nosso aí da Nova Igreja né Duda, está sendo muito legal, essa união de duas gerações é isso que eu estava comentando, isso é muito legal né Bené, você que faz parte de uma geração tão importante para a nossa nação que tem uma chancela assim em relação às composições né, tem uma chancela da adoração, do modelo, de um legado aí essa coisa de estar unido a uma nova geração, que o Duda tem uma representatividade, grande produtor de uma banda também tão representativa, de uma outra geração e unidos por um projeto de uma igreja local é tão precioso, tão bacana isso né é muito, é muito, eu creio que muita gente acaba não tendo essa visão né de, o Duda estava falando agora há pouco assim, de você passar o bastão é você, sabe como Moisés fez mesmo com Josué né, como Elias fez com Eliseu de mentorear de mentorear, de estar inspirando, de ser referência né, de apoiar você acha que tem uma preocupação assim de é até chato falar sobre isso, mas meio que egoísta assim de de perder a, perder a unção é, de perder a unção assim, de ter que passar cara, muito pelo contrário, não é dano que você recebe é não, e é um prazer também de ver pessoas que você está pastoreando não é, não é não, muito, muito, é outra coisa, você aprende com a nova geração tá, não é só ensinar não, tá, a gente tem uma verdadeira troca né assim, é claro, a gente passa experiência, a gente passa exemplo né mas a gente aprende muito assim, com as novas tendências sim, agora Bené, o que que, quais são os desafios desse entrosamento de conduzir, daquilo que você já viveu, de conduzir o ministério de louvor de uma igreja local com a nova geração, quais são os desafios? eu acho que o desafio maior é você, às vezes não conseguir entender sabe assim, pela sua lógica o que está acontecendo mas você perceber no espírito é uma percepção espiritual, porque é uma tecnologia nova, são arranjos novos tem tanto nome lá que eu estou começando a aprender é o track com o kill, o que mais? DM o DM DC DC e tanta coisa nova sabe, no final o seguinte, o que eu digo pra eles, cara o que vai fazer a diferença é a unção e a presença de Deus então, esse feeling a gente tem que ter, né, pra perceber que a nova geração ela pode até estar fascinada com essas coisas, mas ela não pode ser dominada por isso eu acho que essas coisas são importantes são instrumentos, mas de uma essência, né não pode perder essência então assim, eu acho que uma geração acaba ajudando a outra assim olha, vamos ficar nessa essência aqui mas tem essa coisa nova e você acaba usando essa coisa nova também você pensa assim, cara, eu nunca vou usar isso mas eles mesmos ficam com medo pastor, será que o senhor vai se adaptar a isso? e eu, olha, deixa eu tentar, vamos lá e é legal, você acaba se renovando verdade, agora, tem uma coisa assim de você às vezes chamar não, isso aqui tem que ser, não, segura mais um pouquinho isso aqui ah, tem, tem, né tem, acho que então tem algumas coisas assim, musicalmente, na estrutura que você não abre mão, Bené assim, tem coisa que você fala, não, isso aqui digo tecnicamente, digo estilo musical, digo na forma de ministrar digo, digo assim, na estrutura do que está sendo feito tem coisa que você fala, não, isso aqui eu já vi porque você é fruto de um movimento também, coenonia onde tinham várias cabeças pensantes e vários destaques, assim, musicalmente do chamado de Deus isso então você tem uma experiência de administrar equipes, assim de um olhar, assim, de supervisor, de coordenador, né às vezes tem que segurar essa garotada, assim? eu acho que tem os dois lados, né você tem que segurar, ao mesmo tempo que você tem que incentivar é uma coisa incrível, né assim, você segura na questão, assim, de não ficar muito aloprado ficar viajando demais o que é muito aloprado? O que é muito aloprado? O que é? Como é que é? porque tem muita gente nos assistindo, Bené que isso aqui é como se fosse uma... eu sei que vocês têm viajado no Brasil inteiro a gente vai falar sobre isso sobre o legado da educação disso, do ensino disso mas tem muita gente nos assistindo que são formadores de ministérios de louvor são pessoas que estão ligadas disso compõem ministérios de louvor tem pessoas que são líderes então fala um pouco disso o que é aloprar demais? O que é viajar demais? eu acho que assim, é muito modismo, sabe? quando a pessoa começa a ficar assim, presa a modismo então hoje ela tá presa a um estilo amanhã porque a moda muda, ele tá preso a outro eu acho que assim... por exemplo, na seleção de repertório você se preocupa com isso? muito porque às vezes eu vejo, antigamente eu sou de um tempo, né que o Duda, na segunda parte eu vou focar em você, fica ligado fica ligado, vai guardando aí eu sou de um tempo que as coisas eram assim você fazer um CD, o repertório ele tinha uma conexão mas ele tinha um foco de um estilo todo o CD, todo o LP e hoje, por causa do consumo ser por faixa do consumo ser por internet às vezes eu vejo que uma colcha de retalhos de trabalhos os trabalhos são uma colcha de retalhos vai por aqui, daqui a pouco vem por aqui daqui a pouco vai por ali e você não consegue entender a identidade de um projeto como é que é teu olhar sobre isso? eu acho que essa identidade é importante esse desafio de você transitar nesses dois lados uma identidade clara daquilo que é o seu chamado daquilo que é o chamado da igreja local do ministério da igreja local e você está aberto para receber influências que tem a ver com a sua identidade que tem a ver com a sua identidade tem a ver com o seu estilo você pode até às vezes copiar uma coisa ou outra mas você tem uma identidade nova igreja mesmo ou ministério comunionia Bené Gomes Duda Andrade Lincoln Lira entendeu? então por que? porque essa identidade tem a ver com o seu chamado com o que você porque tem muita gente é uma riqueza sua tem muita gente que quer fazer a coisa mas ele não foi chamado para aquilo então é nesse aspecto que a gente fica pensando gente vamos nos manter nessa identidade porque Deus nos chamou para isso a gente às vezes né no Team Night que é um evento que nós temos na nossa igreja todo mês a gente sempre traz a galera porque tem muita gente ah vamos cantar não sei o que vamos cantar não sei o que vamos cantar não sei o que todo mundo quer música de quanto é estilo eu gosto disso aquele é tão legal do seu HD né é porque a nova igreja ela é uma igreja que recebe gente de tudo quanto é lugar que já teve tudo quanto é tipo de experiência às vezes viveu lá fora viveu lá fora conhece o que é de vanguarda lá fora né e a vanguarda lá fora às vezes não tem a ver do que da realidade da igreja local está vivendo aqui exatamente exatamente então esse filtro é importante a gente ter tá mas nada assim de ficar podendo demais de não ouvir não a gente é muito aberto a gente tem assim muita abertura para ouvir o novo mas assim facilmente você detecta se aquilo vai caber se aquilo vai se encaixar ou não você detecta facilmente entendi tem coisa que você consegue perceber assim no discernimento espiritual isso é uma coisa fruto do teu chamado como pastor ou como a experiência como músico assim cara eu acho que tem mais esse lado espiritual sabe é mais do que músico eu acho que eu sou um pastor e um adorador embora eu já eu lide com a música desde que eu me converti são mais de 40 anos de ministério envolvido com música mas eu diria que eu não sou um cara técnico entendi tá eu não sou um cara assim exímio conhecedor eu não sou um Duda o Duda ele é o cara técnico né e ele tem o lado espiritual também então é muito bom né ele tem acentuado as duas coisas eu o meu lado pastoral o lado da percepção espiritual o lado do ambiente sabe eu me preocupo muito com a atmosfera e isso é uma coisa que eles veem e que a gente está junto nisso até porque o nosso pastor também é músico o Fragalho toca a guitarra né o Fragalho toca a guitarra eu vi lá e ele pensou ele manda umas travezinhas mas ele manda direitinho ele não viu não eu brinquei com ele não gostou não é ele não viu não eu falei para o Fragalho mandou bem umas travezinhas né aí ele ficou me olhando assim eu falei pô sou guitarra nunca me viu mas eu sei tocar esse negócio aí o Lico é o professor não é no dia que o Lico está na igreja não é isso aí é isso aí eu vou para o break rapidinho mas a gente volta no próximo bloco com essa galera maravilhosa Bené Gomes o Duda com um trabalho belíssimo da Nova Igreja Music mas a gente volta já já com mais conversa muito legal por aqui legal estamos de volta e a gente está aqui com essa galera maravilhosa que é o Bené Gomes e o Duda Andrade galera da igreja nova né da Nova Igreja na verdade Nova Igreja Music Duda no primeiro bloco eu conversava mais com o Bené queria te ouvir assim como tem sido essa experiência de trabalhar com um cara como o Bené assim que é um cara um grande ícone do nosso meio larga a experiência com tudo aquilo que vem de abordagem tua de que eu sei que você é um quantas guitarras você tem Duda? boa pergunta quantas guitarras essa pergunta é o Duda ele é tão violento ele é tão violento que ele falou assim quantas guitarras você tem eu falei cara eu tenho três eu tenho uma telecaixa eu tenho uma SG eu tenho uma Fender Strato que é a que eu uso mesmo ele as outras duas você não quer negociar eu falei rapaz tu já não tem um monte de guitarra? tu não está de olho nas minhas guitarras? o Lico é o nosso professor né gente? o Lico é o precursor da galera toda mas Duda me fala assim como tem sido essa experiência você que é um cara super técnico o Duda tem um trabalho muito largo como produtor musical vários caras já foram produzidos pelo Duda grandes nomes do nosso meio é muito fácil você ver nos DVDs assim nos projetos você vê o Duda lá como guitarrista mas não só como músico como produtor também fala dessa experiência de um trabalho de uma igreja local você como membro envolvido na igreja local trabalhar com uma geração tão linda tão preciosa pra gente que é a geração do Bené assim um prazer imenso né Lincoln eu sou fruto do trabalho do Coenonia né lá em casa meu pai minha mãe assim educaram formaram a gente nessa escola de louvor congregacional na casa do meu pai até hoje tem o Adoração o Aliança né Adoração 1 do Coenonia o único que é digno quem pode livrar exatamente o Pastor Bené começou agora né a gente dá uma força pra ele né que tá começando e na verdade eu sou fruto disso né acho que toda aquela escola e aquele início ali do 4x1 né o Marquinhos o Emerson o Valmir todos nós éramos frutos dessa 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 geração e por isso que pra gente o louvor congregacional sempre foi a nossa linguagem sempre foi o nosso natural mesmo sendo uma banda e eu fui parar na nova igreja por causa do Bené olha que legal né eu conhecia ele ele era a minha referência eu tava saindo da minha outra igreja eu falei eu vou pra vou andar com esse cara e eu tenho sido o Robin do Batman já legal sei lá quase 10 anos já legal legal é uma parceria muito gostosa e depois também tendo conhecido o Pastor Fragale que é um músico aficionado um cara que um cara incentivador incentiva investe tem uma visão de valorização abre o espaço e possibilita que a gente cresça e desenvolva um trabalho de excelência então cara é o sonho de todo músico é o sonho de todo diretor musical de igreja você ter você tá colado com caras assim e ter o espaço que a gente tem lá legal assim eu conversava com o Bené no primeiro bloco queria ouvir você também assim quais são os desafios porque o Bené é difícil falar sobre o Bené porque o Bené é tão doce né cara ele é tão caramba ele é de uma amabilidade assim lidar com ele conversar com ele é tão agradável que eu vejo que você tem maior facilidade mas as vezes a antiga geração tem dificuldade de compreender as coisas novas não é o caso do Bené porque o Bené tem uma coisa assim doce uma coisa de ser flexível compreensível um cara que ouve e tal você percebe isso nitidamente mas quais são os desafios eu imagino que o Bené represente dentro da igreja local uma geração que não é só ele tem outras pessoas mais velhas ali que devem influenciar no repertório do tipo por que não toca aquela mais antiga por que não toca a música do Bené por que não toca ao único que é digno quais são os desafios de uma igreja local que tem no seu ministério a função de cantar e ministrar para a família para crianças para jovens para adultos para mais velhos a nova igreja é um projeto lindíssimo como igreja mas quais são os desafios disso Duda? é perigoso né você está muito estereotipado é perigoso você está muito muito escravo da moda muito refém do que faz sucesso a gente não é movido por isso na verdade eu acho que se a gente for buscar a base do nosso trabalho nós temos por visão ser uma igreja vibrante ser uma igreja de espírito jovem isso eu acho que está no DNA da nova igreja está no DNA do pastor Fragale ele é triatleta ele surfa ele está junto com jovens nossa igreja é lotada de jovens e você não precisa ser jovem para ter um espírito jovem você conversa com o Fragale e com o Bené você fica se sentindo velho é verdade é impressionante como o pastor Bené está jogando basquete com a galera está no futebol e tem uma leveza e eu acho que isso faz parte do DNA da nossa igreja então não tem como a gente fugir de um som contemporâneo de uma adoração moderna de um espírito jovem porque essa é a visão da nossa igreja então a gente está sim de olho nas nossas referências a gente está sim de olho no que está acontecendo na igreja de Jesus em termos de louvor congregacional o que está entrando agora é o synth o que está entrando agora são os pads agora está em alto o que? são os reverbs está em alto o que? os delays é o trig das caixas a gente está ligado em tudo isso sem perder a nossa visão a nossa essência eu diria né pastor que o nosso talvez o nosso percentual é mais de 50% de música própria música autoral e a gente está sempre com uma versão lá da Wilson da Betel da Elevation Church que está arrebentando lá em Charlotte agora sempre fazendo versão dessa galera para estar aí em dia com o que está soprando na igreja como um todo a nível de igreja de Cristo global mas sem perder a nossa visão a nossa identidade a nossa autoria legal qual a diferença assim para vocês basicamente do trabalho solo de vocês um trabalho específico da igreja local quando você pensa a carreira Bené Gomes e quando você pensa nova igreja quando você pensava 4x1 o que a gente vai perguntar pelo 4x1 4x1 está só só nas sombras no suspensio assim quando pensa 4x1 e quando pensa ministério musical da igreja local na verdade o ministério da igreja local e eu percebo que o caminho da nova igreja music vai ser o mesmo do coenonia o que aconteceu com o coenonia ele cresceu na igreja local era qual igreja Bené era a comunidade evangélica de Goiânia comunidade evangélica nos anos 80 aqui no Rio tinha um forte comunidade a comunidade da zona sul começaram a ficar em evidência então a gente a gente nasceu ali exatamente como a nova igreja music esse ministério de música da nova igreja e o que aconteceu a partir do momento que os louvores começaram a ser conhecidos e cantados fora a gente começou a receber convites claro que eu me sinto privilegiado por viver naquele tempo por ter sido levantado por Deus naquele tempo porque é uma coisa muito especial eu não ganho o dinheiro que essa turma nova ganha com certeza é verdade? não ganho o Duda chegou a fazer assim o Duda sabe disso mas olha eu não trocarei isso porque Deus nos usou para marcar a história não marcou com certeza marcar uma geração fazer diferente nem eu ia falar a marca nem o cartão de crédito compra a marca não compra você passa mas não tem preço é que fez aquele momento que trouxe uma mudança na enologia das igrejas na maneira de se cultuar na maneira de ter o culto na verdade na enologia na liturgia na visão da adoração tudo marcou a nação eu tenho uma história muito legal que eu nem sei se eu já te contei isso o meu pai também era líder de música ministro e ele ajudou a tirar a banda onde a banda ficava na igreja geograficamente atrás na galeria quer dizer a igreja olhando para frente lá os pastores aquela cadeira e a banda lá na galeria ninguém via a banda e influenciado pelo louvor congregacional Azaf Bené Ademar começaram a colocar músicas congregacionais a banda foi lá para frente a igreja se revoluciona então é fruto disso então eu percebo que nós como Nova Igreja Mil estamos assim meio que buscando nosso espaço a nível do corpo de Cristo entendi estamos sensíveis não é que nós estamos indo atrás estamos sensíveis à direção do espírito estamos fazendo essa conferência agora que daqui a pouco você deve falar que a gente está rodando o Brasil então sim mas ela me parece muito o início eu gosto muito desse início na igreja local eu valorizo muito igreja local é uma essência do corpo de Cristo eu gosto disso rapaz esse papo está tão bom que a gente vai fazer um segundo episódio então fique ligado a gente por hoje é só mas a gente vai passar para o estúdio a gente vai ouvir mais um pouco da musicalidade da nova igreja music mas no próximo programa a gente vai fazer mais um bate-papo com essa galera feríssima Bené Gomes Duda Andrade Nova Igreja Music Nova Igreja Music a gente segura por aqui mas a gente volta valeu legal obrigado pela sua companhia a gente vai ficando por aqui agradecer a galera da Nova Igreja em especial ao Bené Gomes esse grande nome da nossa música todo o respeito todo o nosso carinho e a nossa alegria em ter o Bené por aqui o Duda também que é um cara feríssimo grande produtor um cara que tem feito grandes trabalhos no nosso meio para esse trabalho da Nova Igreja a gente fica muito feliz com esse bate-papo espero que você tenha gostado escreva para a gente participe o importante é você participar e interagir se você curtiu quer fazer um comentário sobre uma pergunta escreva e participe tem inclusive a página do Facebook específica do Galeria Clip para você participar fale dessa entrevista eu vou ficar muito feliz a gente fica com uma canjinha da galera da Nova Igreja Music com a canção Viverei Pra Te Adorar uma coisa que me marca nesse bate-papo essa coisa da interação das gerações às vezes a gente convive com a igreja local e é sempre uma disputa e uma luta da nova geração para a geração mais antiga às vezes pelos verdadeiros guardiões de tradições e uma galera mais moderna mais de vanguarda querendo mudar uma série de coisas e quando a gente percebe a harmonia quando a gente percebe o equilíbrio a gente vê essa coisa do Espírito Santo na leitura do corpo de Cristo o corpo de Cristo tem esse equilíbrio de coisas assim uns são braços outros são pernas outros são troncos essa é a composição do corpo e é legal essa coisa das gerações de entender uma mais antiga com a mais nova porque igreja é a compreensão de família e família tem pai tem avô tem crianças mais jovens tem netos tem filhos quer dizer essa integração essa diversidade em harmonia para com a compreensão de corpo isso é muito legal fique ligado Deus te abençoe muito super valeu tchau tchau